Fala galera, eu sou o Breno Marilão e bem-vindos para mais um vídeo de Among Us Galera, é o seguinte Já tô aqui no Among Us, já tem 10 pessoas, ó Vamos ver todo mundo que tá aqui? Estão aqui Natália, minha namorada Vou jogar com a minha namorada agora e eu quero ver como é que vai ser Se ela vai me matar, se eu vou matar ela no Among Us Eu quero ver como é que vai ser, eu acho que vai ser muito divertido esse jogo Tô jogando com o Vini, que também tá aqui em casa, tá lá na sala Bruninha, Caio Cesar, Gustavo, Duda, Bruno MC, Diego e Ludmilla Todas essas pessoas estão lá no meu grupo do Instagram de Among Us Então se você quiser participar do meu grupo de Among Us Entra lá, eu sou o Breno e Mariano, me segue, tem que me seguir E me manda um direct falando que quer participar do grupo de Among Us que eu te coloco E aí sempre que eu vou gravar um vídeo de Among Us assim, mais ou menos Jogando junto com a galera do Instagram, você vai poder entrar na sala, fechou? Então vamos começar Começando em 5, 4, 3, 2, 1, lembrando, deixa o like Se inscreva no canal se você não for inscrito, porque isso é muito importante Ó, shh, vamos ver o que a gente é Ah, vamos lá, começou o jogo Lembrando que o Vini e a Natália, eles estão lá na sala Então eu tenho que tomar muito cuidado com qualquer barulho que eu for fazer Ou qualquer coisa que eu for falar Então, por exemplo, um exemplo, um exemplo Se eu for impostor, eu não posso ficar falando que eu sou impostor E se eu for tripulante, eu também não vou ficar falando que eu sou tripulante, né? Porque senão eles vão ouvir na sala Eu posso também falar, por exemplo Ai, eu sou tripulante Sendo que na verdade eu posso ser impostor Entendeu? Mas lembrando que é só uma hipótese, hein? Tá, vamos lá O Vini já tá aqui, eu tô achando o Vini bem estranho Eu já vou fazer aqui, ó, pra gente não perder Beleza, já tem gente aqui com o Vini É com o Vini? Não, tem a Natália Ai, minha namorada aqui, gente Eu tô jogando com minha namorada Eu já joguei com ela outras vezes Mas dessa vez o foco é jogar com ela, entendeu? Esse vídeo é pra jogar com minha namorada sempre Nossa, tá todo mundo aqui, né? Meu Deus do céu Tá, vamos continuar aqui Vamos fazer nossas tasks, certo? Se a gente não fizer nossas tasks, a gente não consegue ganhar por tasks Então, vamos continuar aqui Eu não coloquei pra gente andar muito rápido, galera Porque senão fica ruim do impostor matar e fugir, né? Senão chega alguém muito rápido Ó, alguém já foi Foi a Ludmilla O Gustavo que reportou Então, vamos lá Eu já tô suspeitando desse Bruno no MC Porque toda vez que alguém fala quem de primeira Eu já acho que é a pessoa, entendeu? E aí? O Gustavo tem que falar Tá todo mundo esperando o Gustavo falar Gustavo! Achei na Shields Aonde é a Shields? Eu não sei aonde é a Shields Alguém perto? Cheguei lá e já tava morto Eita, então ninguém tava perto Pode ser o Gustavo, né? Porque quando você não vê ninguém Pode ser ou você que matou e reportou Ou não Ou às vezes realmente ele tá falando a verdade Só que nesse jogo a gente tem que desconfiar de tudo Então, ei, não deu tempo de esquipar Mas eu esquipar, todo mundo esquipou Então não tem problema Tá dando tudo certo Tá dando tudo certo Quer dizer, uma pessoa correu A gente não sabe quem é o impostor, né? Mas tudo bem Vamos fingir que tá dando tudo certo Então, vamos lá Vamos continuar aqui Vou seguir minha vida, galera Vou fazer minhas testes, entendeu? Não vou ligar pra ninguém Eu vou entrar lá na elétrica Pra fazer minhas testes Aproveitar que ninguém tá lá ainda Porque se o impostor entrar lá na elétrica E eu estiver lá sozinho Com certeza ele vai me matar Então, deixa eu aproveitar aqui E fazer... Ai, meu Deus Entrou alguém Entrou alguém Entrou um vermelhinho Ah, Bruninha entrou Meu Deus Bruninha, você não é não, né Bruninha? Não Bruninha não Ai, o Bruno O Bruno entrou Deixa eu sair correndo Ai, meu Deus Tá, beleza Tudo certo Eita, cor Nossa Foi a Duda que morreu? Ah, meu Deus Nossa, e o Caio? Foi um double kill Meu Deus Double kill Acho que é o Diego Eu não Na navegação Tá, tava na navegação Navegação lá na frente Estou apenas desconfiando A Natália tá desconfiando, né? Ai, minha namorada é tão desconfiadeira Tava fazendo as tarefas Skip? Tá, eu vou no Diego Vou no Diego Porque falando que é o Diego Então eu vou acreditar Eu vou no Diego também Tá vendo como que é o perigo de você Desconfiar de uma pessoa Porque se você desconfia de uma pessoa E falar Todo mundo vai querer votar nessa pessoa Porque Todo mundo fica querendo votar em alguém Só que Não tem prova Então quando alguém desconfia de alguém É uma prova E aí a gente já começa a votar Entendeu? Tá, o Bruno tá aqui Tomara que o Bruno não faça nada comigo Deixa eu fazer minhas testes aqui O fiozinho Beleza Eu tenho uma Lá do outro lado também Ai, beleza O Vini tá aqui Eu acho que o Vini não é, galera A Bruninha também não é Porque a Bruninha ela tava comigo E ela não me matou Entendeu? Então Vamos vir aqui Vamos vir no amarelo Ai, o Bruno tá vindo pra cá O Rosinha também Então Ninguém vai matar aqui, né? O Vini e o Bruninho Estão aqui Tá E a Natalha E a Natalha Deixa eu levar essa navezinha até aqui Beleza O teste completa Vamos sair Olha o Vini aqui Eu acho que o Vini não é, galera Porque senão ele já teria que matar Ele tá de boa Ai, eu tenho uma teste aqui Nossa, primeira vez que eu tenho uma teste aqui, galera Nossa Download Download demora demais Vai, 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 vai Aí, beleza Aí, Gustavo Gustavo tá aqui comigo sozinho Meu Deus do céu O Gustavo tá muito esquisito Tá Vamos fazer aqui o upload agora Ai, meu Deus O Gustavo vai matar O Gustavo vai matar Ó o Gustavo matando Ó, 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 ó Não Ih, foi Ué Eu sabia Não tô acreditando Vamos continuar fazendo minhas testes, né Pelo menos a gente pode ganhar pelas testes Vamos lá, vamos continuar pelas testes aqui Faz Quem morreu Ah, derrota É o Vini Olha lá A Natália brigando com o Vini Gente, eu sabia que era o Vini Eu falei com ele, é você Mas o Vini passou por mim e não matou É porque ele tava do meu lado Se ele te matasse, eu ia te campear Meu Deus Você é um gênio Eu sabia Amor, a gente tem que jogar juntos A gente tem que ficar juntos e ganhar unidos Vamos lá, amor De novo, hein Vamos lá, minha aborada tá jogando comigo bem Nossa, galera, não tô acreditando nisso, velho Tá, já entrou todo mundo de novo aqui Sem enrolação Vamos começar? Vamos começar 5, 4, 3, 2, 1 Vamos lá Meu Deus do céu Eu tô Eu tô muito ansioso Tá Ah, é tripulante de novo, galera Eu gosto desse impostor Vocês também são assim? Uma vez, galera Eu tava jogando com minha tia E minha tia odeia ser um impostor, sabia? E ela era o impostor toda hora Depois, se vocês quiserem Eu posso trazer um com a minha família inteira Porque minha família inteira joga Amandans E a gente direto joga juntos também Só que a gente joga em ligação Então se vocês quiserem Eu posso trazer um Amandans com a minha família, tá? Comentem aí embaixo se vocês quiserem Ai, meu Deus O Rosa O Rosa tá aqui Gente, alguém vira aqui comigo Pra eu fazer minhas testes Por favor O Daniel O Daniel me matou Eu tô acreditando Eu tô acreditando Eu tô acreditando Ah, não, galera Será que eles vão saber? Será que eles vão saber? Azul e Rosa O Bruno MC falou Deixa eu ver Quem matou foi o Daniel É o amarelo Não, gente É o amarelo Isso 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 A Natália Minha namorada Me salvando Isso, namorada Meu amor Vai Vai, meu amor Amarelo Isso, amarelo Vai no amarelo Vai no amarelo Vai, vai É o Daniel É o Daniel Vou no Daniel então Vim Será, galera? Será? Se não for ele, sou eu Meu Deus A Natália deve ter visto, galera A Natália provavelmente viu alguma coisa O Daniel foi ejetado Não dá pra saber, né Se foi ele Porque eu tirei isso pra ficar mais difícil Mas Ele foi ejetado Já de menos um impostor Então agora se eles veem um outro impostor Eles já podem ganhar o jogo Vamos continuar fazendo nossas tasks Que aí pelo menos a gente consegue ganhar por task Né Se todo mundo estiver fazendo task também Deixa eu até falar aqui, ó Quem morreu faz task também Também pra gente Ganhar Deixa eu continuar fazendo minhas tasks Ó, alguém apertou O Bruno O Bruno apertou o botão O Bruno viu alguma coisa O Bruno viu alguma coisa Azul e rosa Ó, mas Não Azul O Bruno Mas o amarelo já saiu Só tem um Natália Será que é a Natália? Mas ela já tirou o amarelo Não Foi ele Quê? Então vamos de azul Eu vi Quem que votaram? Ah, votaram na lua de mila Se for o de mila Acabou o jogo Né Se não for o de mila Vamos ver quem vai ser Ó Será que acabou? Acabou Que isso? Vitória Amor Você é incrível Nossa, meu bem Você acusou o amarelo certinho Só que aí você foi lá e acusou o Bruno É, eu errei Abaixa pro galera Eu te vi Galera, eu errei na acusação Não, mas você pelo menos acusou a pessoa que matou Tá vendo? Isso é companheirismo A gente tem uma sintonia, galera A gente tem uma sintonia Ai, que namorado Ele salvou Você me vingou Te vinguei Então bora lá Vamos continuar jogando Tá, galera Bora começar a outra aqui Vamos lá 3, 2, 1 E Começou Não vejo o que eu sou O que eu sou Ah, galera Eu queria ser Mostrar pelo menos uma vez Nossa, não tem jeito Será que não tem jeito A Deus se mostrou Ai, eu sempre entro aqui Pra ver se eu tenho alguma testa Ou eu não tenho Incrível Tá, vamos continuar aqui Subindo aqui Nada Aqui também nada Beleza Bruninha 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 Ah Vem É, Bruninha Você ia me matar Né, saca Agora eu cheguei aqui E tinha muita gente Tô desconfiado, galera Tô desconfiado Eu não queria Porque eu gosto muito da Bruninha A Bruninha já joga Várias vezes com a gente aqui A Bruninha tá na group E tudo mais Mas Ela pode ser impostora Não pode Não é a gente que escolhe Nem ela É o jogo que escolhe Que é o impostor Então A gente desconfia, né Vamos continuar Passar longe da Bruninha Eita Já foi encontrado O corpo do verde A flor A Bruninha não é Porque eu passei pela Bruninha A Bruninha tava sempre ali Perto de mim Então a Bruninha não é Vamos ver o que é agora Caio perguntou quem Nossa, todo mundo perguntou quem Na verdade, né E aí, gente O Gustavo Falou alguma coisa? Gustavo Fui fazer teste na sala de navegação E achei o corpo do verde Vou esquipar Eu escrevi errado Vou Salve, Gabriel Vamos lá Vou de esquip Todo mundo esquipando Porque ninguém viu, né Não tem nenhuma prova Não tem nenhum suspeito Então, infelizmente, a gente vai ter que esquipar Nossa, duas pessoas votaram no Gabriel Caraca, a Bruninha e o Bruno Voltaram no Gabriel Do nada Será que eles estão se compreendendo de alguma coisa? Ou será que é a Bruninha e o Bruno Impostou? Fica aí a... É, fica aí, né A suspeita Mas a Bruninha não sei se a Bruninha é A Bruninha tava fazendo a tesca Porque ela podia estar fakeando a tesca também, né Não sei Mas vamos lá Vamos fazer as tescas aqui Encher aqui a gasolina Ai, a Bruninha, a Bruninha, a Bruninha Não me mata a Bruninha Por favor, por favor Isso Passei Beleza Fugi da Bruninha A Bruninha ficou parada ali do meu lado Eu não sei o que ela tava querendo fazer Olha o Caio aqui O Caio tá esquisito Vamos lá Vamos encher de novo aqui Eu tô aqui de gasolina Temos que levar a gasolina pra lá de novo Eita Bruninha aqui de novo Deixa eu passar da Bruninha Porque a Bruninha tá bem esquisita Olha, o Vini entrou Eu vou esperar A Bruninha saiu Tá, eu vou ficar aqui Eita, o Vini saiu Ai, o Vini, o Vini, o Vini, o Vini Sai daqui Sai daqui Ai, o Vini vai matar Meu Deus Será que o Gustavo também é? Não, olha lá O Gustavo eu acho que ele tá fazendo download O Gustavo eu sei que não é Então é o Vini e quem? Natália, será? Ou o Ludmilla A Ludmilla tá bem estranha Tipo, bem estranha Nossa Vamos ver se vão desconfiar da pessoa correta Todo mundo agora começa a perguntar quem, né? O Caio falou assim Encontrei o povo A Flora tá perguntando quem matou Não foi o Vini Não virem perto Me colora com o grupo Grupo Gabriel Henriquez Gabriel, me chama no direct lá Se você viu esse vídeo Me chama no direct Que aí eu coloco você lá Fechou? Pra eu não esquecer Todo mundo esquipou, galera Amém Gente, tira Os impostores estão vivos E eles estão em vantagem Tem que tirar Tem que Tem que Tem que cair o bem Tá, vamos lá Vamos fazer minhas tesques Que aí pelo menos a gente consegue Ir adiantando tesques Né? Pelo menos a gente Talvez pode ganhar em tesques Se eles demorarem demais Pra matar as pessoas Vamos lá Vamos continuar aqui Olha o Vini aqui Olha o Vini aqui É, Vini Você não escapa Na próxima data Não escapa A Natália morreu, gente Eu não sei se a namorada morreu Tadinha Eu nem protegi ela Se ela tiver morrido Mas ela também não me protegeu, né? É, a Natália morreu Não, a Natália não morreu A Natália tá viva O amarelo Será que é amarelo? Caio César? Ai, meu Deus do céu Quem? Amarelo Por quê? Eita Então é o amarelo e o Vini E se os dois impostores Dessem double kill agora Depois de sair dessa votação Eles reavam o jogo na hora Então assim Amarelo e Vini Será que é? Vamos no amarelo então Se o Vini tá falando pra ir no amarelo É porque não é o amarelo Se o Vini tá falando pra ir no amarelo É porque não é o amarelo, gente Ou é, né? Não sei Às vezes ele tá fazendo uma jogada ali de mestre Ok Fala porra Amarelo Ok Tá Será que a galera tá toda voltando no amarelo mesmo? Será que o amarelo é mesmo o impostor? Eita, o amarelo vai sair Ô Caio Você nem se defendeu, cara Caio César West É gente Agora Sobrou só o Vini de impostor Ou Tem dois Se tiver dois Eles matam dois aqui agora E acabou o jogo Vamos ver aqui Quem vai Ó O Vini tá correndo atrás Do Marrom O Marrom tava fugindo do Vini O Marrom já tá desconfiado de que é o Vini Olha lá O Vini voltando Tá olhando se tem alguém ali pra ele matar A Natália O Vini vai matar a Natália Corre, Natália Corre, meu amor Corre, amor O Vini vai te matar O Vini voltou Nossa senhora Amor Amor, você está Meu Deus do céu O Vini voltou O que você tá fazendo, amor? Você tá voltando Ai meu Deus Nossa, o Vini passou pela Natália e não matou ela Será que é a Natália e o Vini? Não, não é possível O Vini matou Meu Deus Só tem o impostor É o Vini Gente Gente Se tirar o Vini Acabou o jogo, a gente ganha Mas se tirar O Gustavo Olha lá O Vini O Gustavo falou que o Vini E o Vini falou que o Gustavo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vi ele matando Nossa Não, amor Não confia Amor 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 No começo dessa partida Ele tava me seguindo Amor Faz amor agora Acho que não é o Vini Não, amor Não Amor Não faz isso Não Não pode ir no Gustavo Porque ele tava comigo Não Não Amor Não Você tá fazendo errado Você não fez isso Amor Você não fez isso Você não fez isso Você não fez isso Voltou no Gustavo Ah não Amor Por que você não desconfiou do Vini? Porque ele tava comigo Ele tava perto de mim Esse divino Eu tô dando curso, tá? De como ser o impostor Amor Profissional e eficiente Amor Ele tava do meu lado Era só matar agora o Vini E arraba pro jogo A gente ganhava Ele tava do meu lado A cara tava do meu lado Não podia matar ela Se não É Eu ia pra pôr o ódio dele Ah não, velho É o impostor profissional Tô dando curso Quem quiser Procura, tá bom? Ô Vini, sério mesmo, velho Você, você Inicie aí O Vini é falso Galera, ó A galera tá pedindo salve aí, ó Lilian Leitão Victor Flor Ludmilla Gabriel Todo mundo aí Salve, galera Victor Salve Te mandei salve Salve todo mundo Que tá jogando junto aí Vamos começar outra partida aí Cinco Tô jogando com a minha namorada, velho Eu tô, eu tô, assim, de cara E minha namorada não conseguiu me salvar, velho Ah não Mas eu também não salvei ela, né Ah lá Tripulando de novo Ô, é sacanagem, né Deve ser marcação Eu nunca consigo ser impostor, galera Acontece com vocês também Quando vocês vão jogar Among Us Talvez, galera Depois que acabar esse vídeo Eu ainda vou continuar jogando Among Us um pouco Durante a tarde Ou de noite Alguma coisa assim, sabe? Então Entra lá no meu Instagram Pra vocês ficarem cientes, tá? Quando eu começar uma sala Vamos lá Deixa eu colocar aqui o código Nossa Essa testa é a pior Essa testa é a mais demorada É a pior Ai, meu Deus Eu não lembro qual que foi o último Foi! Consegui Foi na sorte agora, juro Foi na sorte Tá, vamos continuar aqui Tem testa aqui dentro Pra fazer? Não Eita Já tem o corpo Já tem o corpo Já tem o corpo Então não vale a pena também Se toda hora que alguém for reportar A gente for votar na pessoa que reportou Não vale a pena reportar Ninguém vai querer reportar pouco mais Então todo mundo escapou pelo visto Vamos continuar o jogo normalmente Vamos seguir Eu vou vir pra cá Agora Porque pra lá Eu já fiz bastante testa Então vamos ver se pra cá Eu tenho Aqui, ó Tem um testa aqui em cima de download Vamos fazer Esperar que ninguém apareça aqui Pra fazer nada com a gente Eu acho que tá naquele tempo Aquele cooldown, né? Aquele tempo Que o impostor tem pra matar Olha o vindo ali Olha o vindo aqui Ai, meu Deus Sai daqui Sai daqui O leitão tá aqui dentro Deixa eu fazer uma testa aqui O leitão tá fazendo testa aqui dentro Só se ele estiver fechando muito bem Eita É o O2 Vamos fazer aqui o O2 Vou botar a senha aqui, ó 0, 3, 6, 1, 8 Beleza Beleza Ah, fizemos Beleza, ó Conseguimos já Salvar uma sabotagem Vamos ver se eu tenho aqui os escudos Nada Tá Vamos entrar aqui dentro Nada também Cadê o upload? Acho que fica ali em cima Transferir dados Eu tenho que fazer aqui agora O upload Vou aproveitar que tem 3 pessoas Dentro dessa sala E vou fazer meu upload Vou fazer meu upload Aproveitar Fica todo mundo aqui, hein Pelo amor de Deus Tá Vamos fazer os cabos aqui também, ó Beleza Beleza Beleza, galera Vamos lá Vamos continuar Eita O Vitor tá me seguindo O Vitor tava me seguindo, hein Eu vi Eu vi, hein, Vitor Tá Deixa eu juntar os cabos aqui rápido Antes do Vitor chegar Que aí dá tempo Da gente Fugir ainda Junta, junta Vai embora Ai, Aline Aline Sai Beleza A Aline não fez nada comigo A Natália tá aqui Quietinha O que você tá fazendo aqui, Natália? Ai, meu Deus Eu tô com medo da minha namorada, gente Jogar com a minha namorada É ruim porque Se ela matar Eu não ficar tão triste com ela Mas eu vou ficar tão feliz Ao mesmo tempo O que ela tá fazendo aqui embaixo, hein? A Natália tá esquisita Eu não quero votar nela Meu amor Você tá fazendo eu votar em você, meu amor Ela não tá me escutando Mas Ela tá quase fazendo eu votar nela Eu não queria eu votar nela Ih, um copo Um copo de quem? Gabriel Meu Deus Tá todo mundo indo embora O Vini Mataram o Vini Mataram o Vini Caraca Nossa Ludmilla Corpo do Preto Quem foi? Foi o Rosa Uai Eu acho que a Natália não sabe quem foi Acho que foi a Natália Eu acho que é a Natália, galera Eu vou votar a Natália Não tô confiando na Natália Não tem como a gente saber se ela não é Então não faz sentido ela falar Se não for ele, sou eu Eu tenho scan A Natália é graciosa demais Foi o Rosa Eu fui na... Nossa Deu empate, galera Caraca Eu acho que é a Natália, galera E eu vou bater nessa tecla Se ela me matar agora Vai ficar muito na cara Que é ela Porque eu sou a única pessoa Que acusou ela Então se ela me matar agora Não faz sentido Vamos lá Vota na Natália Foi ela Certeza Pode votar Pode votar na Natália, galera Pode votar que eu conheço minha namorada Eu posso estar muito enganado Mas eu acho que foi ela Eu acho Sei lá Foi a Natália, gente Vota na Natália Sério Vitor Só falta você, Vitor Vota na Natália, por favor Votou Não, Natália já era Natália já era Não sou eu Seu impostor Não pode falar Amor Você é o impostor Você é o impostor Você é o impostor Você é Amor Derrota Falei que não era eu Era o que era mesmo Você estava certa Meu amor Desculpa Nunca mais Nunca mais Perdoa Nunca mais Eu te amo Não 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 amo mais Oi Vem cá Gente, olha que linda Olha que linda Nossa filha do Tiba Linda Depois eu vou te ensinar a jogar a bagunça Tá? Tá Então vai lá Galera É o seguinte Eu vou finalizar essa partida Esse vídeo por aqui Porque essa partida Eu acho que eu Deu o tiro no pé Não era a minha namorada Eu falei que era ela Meu Deus Eu errei Mas tudo bem Vamos fazer o seguinte Se vocês quiserem que eu traga outro vídeo de Among Us aqui no canal Deixa bastante like Tá? Deixa bastante like Que é só assim que eu sei que vocês estão gostando E pode trazer outros vídeos aqui no canal Fechou? E se inscreve no canal também se você não for inscrito Pra você não perder quando eu trouxer outros vídeos de Among Us Eu trago outros jogos aqui também Então não deixa de se inscrever E muito importante Me segue no Instagram Arroba Brener Mariano Porque é lá que eu chamo todos vocês pra gravar comigo aqui Beleza? Pra jogar junto comigo Então é nóis galera Um beijo e tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau.